Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Um policial e três suspeitos ficaram feridos durante uma operação no complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação tinha como alvo uma quadrilha especializada em roubo de carros e cargas. Moradores acordaram com o barulho dos tiros e do helicóptero da polícia militar sobrevoando a comunidade. Segundo a PM, um agente do BOPE e três suspeitos ficaram feridos no confronto. Na ação, cães farejadores localizaram quase uma tonelada de drogas. Um fuzil também foi apreendido. Logo após a entrada dos policiais, moradores invadiram a Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade, e interditaram as pistas. Eles atearam fogo em pneus e lixo. O morador, Renan Souza de Lemos, de 24 anos, era motorista de aplicativo e a família diz que ele nunca teve envolvimento com o tráfico. A polícia militar não confirmou a morte do rapaz. José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, será transferido para o Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar em Niterói. É a mesma unidade prisional que o pai está preso. José Eduardo foi detido após ser alvo de mandado de prisão na Operação Smoke Free, que mira a venda ilegal de cigarros. Hoje foi dia de Black Friday, um evento aguardado pelos consumidores e principalmente pelos lojistas. A data é a quinta melhor para o calendário comercial. Nesse ano, a Copa do Mundo incrementou também muito as vendas. À primeira vista, o desconto chama a atenção. O celular de R$ 1.599,00 por R$ 599,00. Ou essa TV de 50 polegadas de R$ 3.799,00 por R$ 2.899,00. Só que o consumidor fica atento, porque nem tudo está em promoção de fato. Pelo que você observou aí, está dentro do que você esperava, está dentro da sua expectativa? Eu ainda estou dando uma pesquisada em relação à marca, modelo. Agora eu estou definindo em relação a isso, porque eu vi que o preço não alterou. O cliente tem que ter jogo de cintura e saber negociar. O Paulo comprou todos os eletrodomésticos para montar uma cozinha. E numa boa conversa com o vendedor, saiu satisfeito. Eu aguardei, eu acho que vale a pena. Eu acho que a gente vai conseguir fechar um acordo bom aí para os dois. Já a Elisabeth comprou pela internet e só veio na loja para retirar o produto. Estava muito mais em conta do que aqui. Eu paguei R$ 7,99,00 parcelando sem juros e aqui ela está R$ 1.200,00. O Brasil, a Black Friday, ainda é um evento predominantemente online, ao contrário dos Estados Unidos, onde as lojas físicas é que começaram a ser movimento. Mas o varejo físico, as lojas de shopping, o varejo de rua, vem aderindo seguidamente, frequentemente, a Black Friday. A estimativa da Confederação Nacional do Comércio é que essa Black Friday movimente R$ 4,2 bilhões. O maior volume desde 2010, quando a data foi incorporada ao calendário do país. E nessa loja, cada gol do Brasil na Copa vale dinheiro. Então, mais um bom motivo para torcer pela seleção. Tipo, você vê de R$ 3.000,00, você tem um Pix de R$ 200,00. Então, cada gol do Brasil, você recebe um Pix de R$ 200,00. Se o Brasil ganhar de 3 a 0, você recebe R$ 600,00 em Pix direto na sua conta banca. A Copa do Mundo, em novembro, foi positiva para o comércio. As televisões são os produtos mais vendidos. O brasileiro quer assistir aos jogos em tela grande e alta definição. A gente tem percebido isso já no comecinho dessa Black Friday também, já a quantidade de clientes que veio atrás da TV da Copa, a TV do Exa, né? Vamos torcer para o Brasil. E atenção quem viaja de avião. O uso de máscaras nos aeroportos do país voltou a ser obrigatório. A medida foi tomada pela Anvisa após o aumento do número de casos da Covid-19 em todo o país. A volta do uso da máscara foi divulgada na última quarta-feira. Mas hoje, no primeiro dia de uso obrigatório, muita gente foi pega de surpresa. Estou sabendo agora por vocês agora. Eu andei livremente aqui e ninguém me embarrou, ninguém me falou nada. Fiquei sabendo agora. Fiquei de surpresa. Na verdade, o rapaz até me deu a máscara aqui, amigo meu, né? Ele falou que tem que usar mesmo. A obrigatoriedade volta a ser exigida após decisão da Anvisa, pouco mais de três meses após a liberação total do uso da máscara de proteção nos aeroportos. A nova determinação leva em conta a circulação de pelo menos quatro subvariantes da Ômicron, que seria responsável pelo aumento no número de casos de Covid-19 pelo país. Nós temos mapas fornecidos pelo Ministério da Saúde, mapas epidemiológicos, que apontam um número inaceitável de mortes ainda por Covid-19 toda semana. Há mapas que pontuam 250 pessoas morrendo, por exemplo, por semana por Covid-19. Isso equivale a um avião caindo por semana no nosso país. Então, é preciso, sim, nesse momento, voltar a uma medida que não é popular, não agrada a todos, mas ela é necessária. Segundo dados do boletim InfoGripe, a Covid-19 corresponde a 47% dos resultados positivos para doenças respiratórias nas últimas quatro semanas. Este médico-sanitarista afirma que o uso da máscara ainda é o melhor meio de evitar a contaminação. As vacinas protegem limitadamente contra a transmissão e, dado o aumento da transmissão, é necessário nós usarmos o principal bloqueio contra a transmissão. E esse bloqueio, ele é realizado através do uso de máscaras, que bloqueia até 95% a transmissão. E como não há uma previsão para que esta medida seja revista, o jeito é voltar a se acostumar com o velho conhecido adereço. Eu acho que é importante e, para mim, não foi problema nenhum. A gente fica um pouquinho sem ar, mas eu acho que é necessário. Começou a ser testada hoje em humanos a primeira vacina totalmente brasileira que pode ajudar na proteção contra a Covid e a maioria das variantes. O imunizante foi desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais. O primeiro voluntário a receber a vacina foi João Vitor, de 24 anos, estudante de Biologia. Batizada de Spintech, essa é a primeira vacina totalmente desenvolvida com tecnologia e insumos nacionais. Os estudos começaram há dois anos, com investimento de 300 milhões de reais. Uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais, Fiocruz e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Uma vacina muito robusta, com custo baixo, fácil de produzir. De acordo com os pesquisadores, a vacina 100% brasileira é efetiva contra as variantes do vírus da Covid. Ela é uma vacina que pode tratar as várias variantes. Ela foi produzida contra uma proteína, que é chamada proteína N, diferente das outras vacinas. E ela pode ser utilizada contra todas as variantes. Outra característica do imunizante é a possibilidade de ficar armazenado por até nove meses em geladeiras comuns. Os testes da vacina em humanos vão ser feitos em três fases. As duas primeiras, aqui em Belo Horizonte. A primeira com 72 voluntários, a segunda 360. A terceira e última etapa vai precisar reunir de quatro a cinco mil voluntários de várias partes do Brasil. Mais de mil pessoas já se inscreveram para participar da pesquisa e agora vão passar por uma triagem. Passa mês, passa ano e nós estamos vendo que o vírus sempre volta. Então nós fizemos uma estratégia que é você selecionar um segmento do vírus que não muda entre os variantes. E isso com certeza é uma inovação tecnológica. A previsão é começar a produção em 2024. E a Covid-19 foi o assunto do grupo de saúde da transição de governo nesta sexta-feira. A equipe coordenada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, tem feito reuniões com integrantes do Ministério da Saúde para saber como a próxima gestão vai enfrentar a doença em 2023. Segundo o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, a situação é delicada. Ele disse que o Ministério da Saúde ainda não formalizou a compra de todas as doses necessárias para a campanha de vacinação contra a Covid-19. A equipe também não identificou recursos que seriam utilizados para a compra de medicamentos e para gastos com bolsas de residência médica. Quioro alertou para a falta de transparência em dados importantes. Vou dar um exemplo. Todas as informações que chegaram para a gente vieram, por exemplo, sem prazos, cronogramas de entrega e prazo de validade de vacinas, de medicamentos, etc. Isso é fundamental para o planejamento. Em contrapartida, o governo afirmou que tem dado ênfase na imunização de crianças. Atualmente, a pasta da saúde distribui doses da Pfizer Baby, exclusiva para crianças de seis meses a três anos com comorbidades. Mais de um milhão de doses foram entregues aos estados recentemente. Em meio às divergências sobre a saúde pública brasileira, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma afirmação polêmica. Ele disse que conta com o apoio de lideranças religiosas para incentivar os fiéis a completarem o esquema vacinal contra a Covid-19. Caso pastores e padres se recusem a fazer isso, as igrejas podem ser responsabilizadas pelo aumento de mortes em decorrência da Covid. Em nota, a frente parlamentar evangélica repudiou a afirmação e disse que tal fala conduz o país ao temeroso caminho da discriminação, preconceito e intolerância religiosa. Em qualquer ação social, nós evangélicos estamos sempre na dianteira. Não seja covarde nos ameaçando por puro rancor de não ter tido nosso apoio na sua eleição. Nós não aceitaremos ameaças. Cotado para assumir o Ministério da Fazenda, o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, participou hoje em São Paulo de um encontro com vários representantes da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Ele representou o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que se recupera de um procedimento cirúrgico na garganta. Ao vivo, o repórter David Diogo tem os detalhes para a gente. Boa noite, David. Boa noite, Érica Augusto. Boa noite a todos. Pois, Érica, no encontro, Haddad deixou claro sobre reformas necessárias, inclusive a tributária. Ele disse que o governo eleito vai dar prioridade aos programas sociais e reforçou a necessidade do Executivo conversar de forma harmônica com todos os poderes, além de outros entes da Federação. Vamos acompanhar um trecho da fala do ex-ministro. De forma coletiva, com os demais poderes, com o Congresso Nacional e com a própria sociedade, chegar ao principal objetivo nosso, que é achar esse caminho. Eu quero crer que o presidente está com uma agenda pronta na cabeça. Começar de 1º de janeiro vai ter uma boa, uma interrupção generosa com toda a sociedade, para que nós consigamos de novo viver um período de prosperidade, sobretudo pensando que os que hoje mais sofrem, que é a população de baixa renda, está excluída desse processo. Com esse encontro, Lula quer avaliar a recepção de banqueiros ao nome de Fernando Haddad para assumir o Ministério da Fazenda. Aliados de Lula afirma que o fato de Haddad ter participado desse encontro não significa que ele deva assumir a pasta. Hoje, após o encontro com o presidente eleito, Gleice Hoffman afirmou que Lula ainda não definiu quem deve assumir o Ministério da Fazenda. A nomeação para a pasta é a mais aguardada pelo mercado financeiro. De São Paulo, David Diogo para o Rede TV News. E o nome de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda é o tema da rodada de opinião de hoje. Fernando Haddad foi recebido como ministro da Fazenda em um evento com banqueiros hoje. A primeira palavra que o petista ouviu dos anfitriões foi previsibilidade, porque previsibilidade não combina com a aventura fiscal que o presidente eleito defende e sua equipe de transição agora cobra do Congresso Nacional. É possível que com Haddad, Lula esteja sinalizando ao PT que não vai deixar os rumos da economia nas mãos de um tucano ou de alguém que não siga suas ordens. Também é provável que seja um prêmio de consolação para Haddad, que carrega no currículo uma administração mal avaliada na Prefeitura de São Paulo e três derrotas consecutivas nas eleições. Bom, nas urnas ele não funcionou. Para alguns deputados em Brasília, a escolha pode ser também um sinal de que pela primeira vez, Lula esteja pensando num sucessor político, caso Haddad não tropece pelo caminho. Fernando Haddad passou hoje pela primeira prova de fogo como candidato a ministro da Fazenda. O mercado não gosta de Haddad. Nas palavras do economista-chefe de um importante fundo, os agentes financeiros o veem como cabeça fechada e ruim para a agenda econômica. O ex-prefeito está se esforçando para quebrar o gelo. Logo no início, esclareceu que falava em nome de Lula e deu dois sinais importantes. A reforma tributária será prioridade no novo governo e apontou para a necessidade de fusão de políticas sociais. Haddad criticou o desenho do Auxílio Brasil e lembrou que o Bolsa Família, que custava muito menos, foi capaz de reduzir a pobreza com mais eficiência. Falou ainda da deterioração da qualidade do gasto no país, apesar do teto para as despesas, e terminou lembrando do compromisso de Lula com a democracia, ou seja, com o diálogo e a institucionalidade. Esse, sim, um valor imensurável. O ministro Ricardo Lewandowski do Tribunal Superior Eleitoral determinou que a chapa dos candidatos eleitos Lula, do PT e Geraldo Alckmin, do PSB, explique gastos de R$ 620 mil durante a campanha eleitoral. A área técnica do TSE apontou falhas na prestação de contas e solicitou que fossem apresentadas informações adicionais num prazo de três dias. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, atendeu aos pedidos do Partido Progressista e do Republicanos e retirou as legendas da condenação de pagar multa de quase R$ 23 milhões por litigância de má-fé. A punição foi aplicada pelo ministro na última quarta-feira, a coligação que apoiou o presidente Jair Bolsonaro nas eleições, depois que o Partido Liberal, o PL, pediu revisão extraordinária do resultado do segundo turno. Os republicanos e o Partido Progressista entraram com recurso e afirmaram que não foram consultados pelo PL sobre o pedido de revisão. Moraes concordou com o argumento e determinou a exclusão dos dois partidos da ação e desbloqueio dos fundos partidários das duas legendas. O Dia Nacional do Doador de Sangue, que é comemorado hoje, foi marcado por muita doação. Pessoas que reservaram um tempinho para ajudar o próximo no Hemocentro do Rio de Janeiro. Seu Antônio tem 69 anos e durante toda a vida já fez 77 doações só no Hemorrio. Doação de Sangue é uma coisa que você faz para alguém que você não conhece e diretamente está salvando vidas de muita gente. Sem saber, você está ajudando muita gente. Já Gustavo se orgulha do título de funkeiro sangue bom. Já são quase 20 anos como doador. Descobri que tinha uma galera que também gosta de funk e estava engajada nessa campanha. Então me juntei ao grupo, sou mais um doador integrante do grupo e a gente está aí para fazer o bem sem olhar quem. Manter os estoques em alta nos Hemocentros brasileiros é um desafio. A Organização Mundial da Saúde estima que o ideal seja que de 1,5% a 5% da população de um país seja doadora. Aqui no Brasil atualmente, 2% faz doação de sangue com frequência. O problema é que na prática isso ainda não é suficiente. Entre os motivos para esse baixo estoque está o grande índice de traumas e acidentes que existe no país. Do número de traumas, de acidentes, de traumas que são situações em que se consome muito sangue. E o Brasil também, infelizmente, tem um número de traumas muito grande. Então tudo isso faz com que 1,8% seja pouco para o país. A gente precisa mais, a gente precisa crescer, a gente precisa chegar em pelo menos 2,5%. Podem ser doadores todos os brasileiros com idades entre 16 e 69 anos, com peso mínimo de 50 quilos e que tenham boa saúde. Entre as restrições estão ter tido hepatite depois dos 10 anos de idade ou ter doenças que são transmissíveis pelo sangue, como por exemplo, sífilis, AIDS e doença de chagas. Se você se encaixa no perfil de doador e nunca doou, que tal começar agora? Se até um tubarão veio doar, você também pode. E se você quiser rever esta edição do RedeTV News, inscreva-se agora no canal da RedeTV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. Está aí na tela para você, é só acessar youtube.com.br notícias RedeTV. A gente fica por aqui, amanhã estarei no RedeTV News, um excelente fim de semana. Boa noite para você, até amanhã. Boa noite para você, até amanhã.